Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o 1 Colecionador e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o Pense Bem Tablet da Tectoy Em 22 de outubro de 2021 vazou as primeiras informações do Pense Bem Tablet da Tectoy e ninguém falou nada sobre isso pai Recentemente a Tectoy anunciou a sua linha Pense Bem, uma nova linha de produtos né E no meio dessa linha tinha o que? Tinha um mini computador da Tectoy, eu gravei o vídeo aqui, eu fui um dos primeiros a gravar vídeo, o vídeo tá bombando Então dá uma conferida nesse vídeo aí e é claro né, vamos agora descobrir um pouquinho mais sobre esse Pense Bem Tablet da Tectoy Acabamos de entrar aqui no site da Tecnoblog e a gente tá aqui ó, a notícia é Pense Bem Tablet ressuscita a marca nostálgica da Tectoy Em PC com Windows 10, olha que legal, então aqui fala um pouquinho sobre a história né, o Pense Bem né, o clássico é esse aqui né, muita gente conhece tal Inclusive para quem quiser conhecer um pouquinho da história desse aparelho, eu vou deixar esse card aqui porque eu fiz um review completo sobre ele E contando a origem do Pense Bem né, ficou bem legal esse vídeo aí, fica a dica aí para você assistir na sequência tá E aí vem aqui um documentário, aqui ó, uma documentação enviada tal, fala aqui de um processador aqui básico É Intel Celeron N4120, vem com a qualidade até interessante de RAM, que é 6GB né, e o armazenamento de 128GB Aqui a gente vê a primeira foto vazada aqui do Pense Bem tá, aqui você vê todo o tamanho do tablet né, e aí a gente tem aqui uma tela É, uma tela de 10.1 polegadas né, é, Full HD, isso é interessante né, vem com saídas USB-C, Micro HDMI A gente tem aqui também um cartão de 128GB né, Micro SD né, e que mais, bateria de 3.500mAh Muita gente deve se perguntar se a bateria é boa, bom, para o celular da Tectoy é 4.000mAh Isso dura quase o dia inteiro, mexendo né, com frequência Já o tablet, por ele ser um pouquinho maior, né, eu não sei dizer, vai do seu uso também Mas geralmente tablet, é, as baterias vem nesse tanto aí, dura geralmente o dia inteiro Então acredito que tá uma bateria boa, dependendo do seu uso também né Mas, é, emoções fortes podemos sentir, e aqui a gente tem aqui a, 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 a altura né As portas de entrada aqui né, é, as laterais E aqui a gente tem aqui ó, um centímetro de altura, mais abaixo aqui ó Cadê, é, aqui ó, as especificações ó, ficha técnica Que é o interessante, a gente vai confrontar essas informações, é, com o site da Tectoy Pra gente ver se vazou a informação, e se a informação vazada vazou certo né pai Então, já se inscreve aqui no canal do colecionador Deixa o seu like, pra fortalecer, isso me ajuda demais Porque a gente vai ao encontro do mais raro, e é claro né, a gente vai tá trazendo É, tudo que é novidade relacionada ao mundo dos videogames E bora lá, vamos botar nossa vida em perigo Aqui ó, a gente tem aqui ó, ficha técnica, pense bem tablet Um processador Intel Celeron N4120 Aqui a GPU Intel, é, é, UHD Graphics 600 A gente tem aqui também ó, 6GB de RAM, 128GB de armazenamento Tela Fon HD aqui, é, Wi-Fi também Bluetooth 4.2, sensores Celeron e magnético É, portas de fone de ouvido, aqui vem as entradas tudinho né, tudo certinho Câmera frontal de 2MB, traseira de 5MB Aqui vem as dimensões do aparelho né, e a bateria né E aí gente, o que vocês acharam? No meu ponto de vista é claro né, eu acho que a Tectoy, eles acertaram em cheio né O senhor Valdemir Rodrigues Fih, CEO da Tectoy Fih, soberano Fih, cê é maluco Acertaram com sucesso, pense bem tablet Acho que foi uma perfeita evolução né, pra criança que brincava com o pense bem Que foi o primeiro mini computador de muita gente né, pra essa evolução do tablet Ficou muito legal, queria saber a sua opinião Bora agora, vamos conferir diretamente no site da Tectoy um pouquinho mais sobre o pense bem tablet Olha só rapaziada, acabamos de entrar no site da Tectoy Já tem aqui até um fly aqui, sobre o novo console Eu vou deixar um card pra vocês irem acompanhando as atividades do canal do colecionador né E aí a gente tá aqui ó, os produtos né, edição aqui de natal aqui e tudo mais A gente vê aqui as propagandas, vê a nova linha pense bem Ô rapaz, tem até régua extensor ó, com entrada pra tomada e USB Essa aqui eu gostei hein, a Tectoy E essa aqui ó, opa, isso é melhor que uma virgem, que cê é maluco Aí a gente vem aqui ó, o pense bem tablet Né, ele já tá do lado de uma caneta, um teclado aqui Já tá diferente daquele site né Vamos, aqui eu tenho alguns produtos aqui Vamos botar a vida em perigo aqui ó A gente vem aqui ó, no tablet, a gente entra aqui ó Eita preuga, já vemos o preço aqui pai Mas, é, vamos ver as especificações, vamos ver se tem mais fotos A gente clica na foto aqui ó Opa, primeira foto aqui a gente já veio aqui bem simples, padrão né, normal A gente viu a foto lá do outro site Eita, ô rapaz, ó que legal, aqui ficou legal hein Aqui até que a Tectoy acertou com sucesso Mas colocou o logo delas, colocou o logo dela né, colocou aqui pense bem né Ficou show de bola aqui ó Aqui uma outra foto, outra foto lateral aqui tá Então aqui é, 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 as fotos né, são mais do mesmo Mas tem essa daqui que é novidade dessa foto aqui Da parte de trás que o outro site não vazou Né, eu acho que deve ter sido isso né Se tivesse vazado a foto de trás A galera tinha visto né, com antecedência Rapaz, a Tectoy tá vendendo até lâmpada agora Cê maluco Olha só mano Tem lâmpada inteligente de LED mano Cê é doido velho Aqui ó, opa E aqui ó, o Legend Score O Tectoy Legend Score Ele ainda está disponível né, indisponível né Pra galera fazer a pré-venda aqui ó E aí a gente tem aqui ó, linha pense bem informática tá É a nova linha da Tectoy E aqui a gente tem o tablet Aqui a gente tem o teclado Aqui tem um outro tablet aqui né Aqui tem uma caneta, acredito que a caneta vai interagir com o tablet e tal Aqui vem as especificações que eu já mostrei né Do tablet né Aqui vem o que ó Aqui vem outras informações aqui dele também Eu achei bem legal aqui Tá tudo explicadinho, tudo bonitinho né É teclado integrado com o Bluetooth né Então aqui vem as informações nas laterais tá Tudo bonitinho aqui certinho Vem aqui as informações né Opa, pelo que eu tô entendendo aqui ó É teclado integrado com o Bluetooth Eu acredito que não vem com o teclado tá gente É só o teclado mesmo É só o tablet mesmo né Aqui ó, melhor tela da sua categoria né Vem aqui e fala que é Full HD e tudo mais Tem um RGB bonito né Por ser Full HD a tela se torna até um pouquinho mais cara Tem alguns tablets que você compra na praça E esses tablets eles vêm em 720p E aí as vezes a pessoa acaba tendo uma frustração no final né E aparentemente eles vão vender separado tá Então o tablet é um e o teclado é outro Mas a Tectoy né Ela com certeza vai fazer um combinho futuramente Pra vender os dois juntos Então emoções fortes podemos sentir ó Como eu disse pra vocês ó A caneta interagindo com o tablet né Então aqui vai ser só emoção ó Feito pra te acompanhar aqui uma foto ilustrada né Pra você carregar ele né Igual você carrega um caderno aqui Não ficou bem legal aqui ó E aí é claro você deve estar se perguntando Tectoy mas e o preço? Sobre o seu preço R$ 2.890 Pô ajuda nós aí Pai Você é meluco Bom a Tectoy Todos os produtos delas Geralmente quando eles são lançamento Eles tem um preço mais alto né Então vamos aguardar as futuras promoções né E é claro né Esse preço aí a gente também tem que ver Que a Tectoy ela tá licenciando o produto pro Brasil Tem as taxas de importação Tem todos os royalties né E é claro gente pra gente ter uma noção De quanto custa esse produto A gente teria que ter a base É dele de lá de fora Pra fazer a comparação Mas por hora Eu quero saber a sua opinião E aí Tá caro? Compensa? Vale a pena comprar um Pense bem tablet da Tectoy Eu quero saber a sua opinião Vou deixar esse card aqui Pra vocês acompanharem as últimas atividades Aqui no canal do colecionador E é claro né Sem mais delongas Se você é novo no canal Se inscreve pra dar essa força Comenta aí o que você achou Deixa a sua opinião Eu vou ler todos os comentários Deixar um coraçãozinho E aí Compensa ficar com um Pense bem antigo Ou comprar um novo Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul A Lata é que dá Para mais conteúdo de qualidade como esse Considere se tornar um membro do canal Ou então ajude agora mesmo com o Pix O colecionador Nova chave link na descrição E assista também os últimos vídeos Do canal do colecionador Os cards estão na tela Um muito obrigado E que Deus dê saúde A todos